Vocês estariam disputando uma vaga, hoje você fez um grande jogo. Eu queria que você falasse da sua atuação e como você se sentiu na partida também. Eu acho que foi uma atuação boa da equipe inteira, né? Fomos intensos, tivemos intensidade desde o princípio, fizemos triangulações, atacamos, marcamos bem. Então isso facilitou, tanto pra mim como pro Diego também, que nos entendemos bem ali no meio, conseguimos criar a jogada e saímos vencedores, fomos merecedores hoje também. No início você estava caindo um pouquinho mais pela esquerda, o Gabriel pela direita. A gente, quando viu a escalação, imaginava que você viesse do lado direito. O que o Rueda conversou e pediu pra você nessa partida que você e Diego seriam escalados juntos? Não, ele pediu a princípio começar pela esquerda, né? Pra dar amplitude pra equipe. Mas deixou livre. Se a gente precisasse eventualmente trocar, a gente trocaria. No final do primeiro tempo a gente acabou trocando um pouco pra poder dificultar a marcação e acho que deu certo. Conseguimos fazer o primeiro gol com cruzamento, o segundo também, só pelo outro lado. Então a gente variou bastante hoje. Foi um grande jogo da nossa equipe. Jogadores de qualidade sempre se entendem, né? Sempre podem jogar juntos, né? Não tem que ter esse tipo de dúvida, né? Acho que não. Sempre, quanto mais qualidade tiver na equipe, acho que é bom pra todo mundo. Mas, como o professor falou, tem certos jogos que, dependendo da outra equipe, precisam um pouco mais de profundidade. Ou, às vezes, vai ter que entrar por dentro. Então, a gente vai estar sempre à disposição pro melhor pra equipe, que é o mais importante. O Rueda te elogiou bastante na entrevista coletiva. Você foi determinante na jogada do primeiro gol, no gol, né? Obviamente. A falta de uma sequência, não somente pra você, mas pra mostrar pra um treinador que, embora conheça o futebol brasileiro, mas não tem aquele nível de entendimento, de repente, com o seu futebol, né? Lá do Cruzeiro, que você jogou muito bem, enfim. Se você tivesse essa sequência, talvez a dúvida seria muito grande pra ele realmente se escalar como titular? Eu não sei. O si no futebol é complicado, né? A gente sabe que, quando tiver oportunidade, tem que entrar bem. Independente se vai entrar todo jogo ou não, a gente sabe também que tem a Copa do Brasil, que é, estamos a um passo de ser campeão, infelizmente não posso jogar. Então, o professor tem que tentar, às vezes, entrosar o time que vai jogar a final. A gente entende, mas eu quero estar sempre ajudando o máximo possível. E vou estar aí pra ajudar a equipe sempre que tu puder. Então, no primeiro tempo, fomos bem melhores do que no segundo, mas acho que o que valeu foi a vitória e, devagar, ele vai achando o time ideal. O que você achou do apoio ao Muralha? A gente sabe que ele recebeu muitas críticas da torcida. Nesse momento também é muito fundamental que o torcedor entenda a importância dele, o papel dele nesse time, com a ausência do Thiago. Nós, jogadores, também apoiamos ele todo dia. É um cara espetacular, uma pessoa de, se vocês conhecerem melhor ele, vão ver que é um cara, muita gente boa. Então, um cara desse, a gente tem que ajudar. É um excelente goleiro, que provou isso, foi até pra seleção brasileira. Então, nós, jogadores, ficamos muito felizes com a torcida, que vai sofrer o nome dele. O jogo inteiro tentando dar apoio pra ele pegar a confiança dele de volta. E tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. O Flamengo tem duas decisões pela frente, na Sul-Americana, no meio de semana agora, e a Copa do Brasil na outra. Quanto é importante se manter vivo no brasileiro, ou pelo menos ganhar no brasileiro, pra que o reflexo de um resultado bom no Campeonato Brasileiro possa ajudar o time também nessas decisões? Nós tivemos uma reunião antes, no começo do mês, falando sobre esse mês de setembro pra gente, que é ser um mês decisivo. Com vários jogos importantes no brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas nosso elenco é muito grande. É por isso que o professor, às vezes, reveza um time ou outro. E é difícil você manter, acho que, o mesmo nível em todas as partidas. Quanto ao Batafogo, fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo não foi muito bem. Às vezes tem um entrosamento que alguns jogadores não têm tanto ritmo de jogo. Então, acho que ele tá misturando na hora certa ali. Os jogadores que têm entrado, têm dado conta do recado. É difícil manter esse nível sempre, toda partida, porque cada hora entra um jogador. Mas acho que a gente tá começando a pegar o trabalho do professor. Acho que já estamos conseguindo colocar em campo o que ele tá querendo, o que ele passa no treinamento. Apesar de um pouco a dificuldade da língua, dele chegar e não conhecer tantos adversários assim, acho que o time tá conseguindo fazer bons jogos. Tá bom? Obrigada, tá?